Bom mundo! Bom mundo! Bom mundo! Com suas amigas pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdido E vim aqui inventar Com suas amigas pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdido E vim aqui inventar Com suas amigas pra lá Cuidado pra ela Amei Gostar Gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Quero uma briga em cima da outra Ô moça não dá mais Quero uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdido E vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdido E vim aqui inventar Vai com suas amigas pra lá Vai com suas amigas pra lá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdido E vim aqui inventar Vai com suas amigas pra lá Vai com suas amigas pra lá Vai com suas amigas pra lá Vai com suas amigas pra lá